A polícia segue para outro endereço. Nós solicitamos aí o nosso serviço de inteligência para fazer a monitoração do local e de fato constatou uma aumentação típica de tráfico de droga. Inclusive o autor lá entregou droga para um casal, uma motocicleta e a gente tem espaçado a localização para nós. A moto está lá de fora. A moto é checada. E o esquadrão decide entrar. É tudo muito rápido. E o casal não esboça a reação. O homem explica que usa a moto para fazer entregas e vive disso. Mas logo muda a versão. O suspeito é revestado mais uma vez. E é feita a varredura na casa. Durante a ação, a mulher tem uma crise de choro. Vai ficar ruim, vai ficar ruim para mim também. Vai piorar aí eu lá dentro, eu saber que você está ruim, minha mãe, daqui a jeito. Eu só quero que vocês fiquem firme, gente. Fiquem firme que, se Deus quiser, eu vou passar por essa. Eu já tinha que passar por isso também, que você sabe. É o que eu falo para você, amor. É você firmar a cabeça aqui de fora e ajudar a minha mãe, vocês duas vão ajudar a outra, cara. E é consolada pelo companheiro. O que você der para mandar, se der para mandar sabonete, colgate, manda sabonete e colgate. Não é o que você passa a necessidade aqui de fora para ficar me ajudando lá dentro. Lá dentro, ou nos meus pulos, lá não é, se vira. Agora aqui de fora, vocês precisam, pelo amor de Deus. Não deixa que eu tento passar a necessidade aqui, não. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Você vai trabalhar, mantém o nosso barragem, o nosso cachorro. Pela conversa, a polícia descobre que ele já tem passagem. Fui condenado seis anos, aí fui condenado seis anos, cinco, sete também. Aí paguei tudo e saíra. Total, você puxou quanto tempo? Três e quatro, viu? Apesar da quantidade, afirma que é usuário e não traficante. Porra, não minto pro senhor não. É aqui, ó, é o dia inteiro nesse computador aí, ó, eu faço essas entregas aí, chego de serviço, senta aí, ó, um jogando o dia inteiro, graças a Deus. O destino agora é a viatura. E o homem vai descobrir se essa história cola na Delegas. O SEGA FUNDAMENTO O SEGA FORVELANDO O SEGA O JOAN O SEGA FUNDAMENTO O SEGA FUNDAMENTO O SEGA FUNDAMENTO E SIMBRO